DJ Marcão Segura, mané Mais polaco, mais teológico, mais sinistro Aqui, boa tarde, pensa corte Elas vão até o som, elas vão até o som A qualidade de beleza, você ouve só aqui DJ Marcão Segura, mané Debochinho na cara da concorrência Elas vão até o som Elas vão até o som Elas vão até o som